Olá, meu povo lindo! Eu estou aqui outra vez. Quem é aqui que gosta de bolinho de chuva? Eu estou fazendo essa receita numa época que anda chovendo. Vamos lá para essa receitinha e olha uma coisa, esse bolinho já sai recheado. Vocês não vão acreditar. Bora aqui, vamos acompanhar os ingredientes, tá? Que eu vou começar aqui, ó, com dois ovos aqui nessa bacia. Eu vou bater ela com os ovos um pouquinho com o açúcar e com uma pitada de sal. Então a gente vai dar uma batida aqui, ó, nos ovos com açúcar e com uma pitada de sal e na sequência nós vamos colocar trezentos gramas de farinha e vamos colocando uma xícara e meia de leite. Sempre mexendo, tá bom? Assim, olha. Vamos mexer bem e agora por último eu vou colocar uma colher de chá de fermento de fermento químico, o fermento de bolo. Vamos bater muito bem essa massa. Olha como ela fica, ela fica um pouquinho mais firme do que a massa de bolo. Olha, maravilhosa. Bora lá, gente, olha aqui. Eu vou fazer meus bolinhos recheado com banana. Olha, meu óleo já está quente, dou uma molhadinha na colher, envolvo a banana aqui na massa, olha. A banana tá aqui dentro e coloco ali pra fritar. Olha isso, ó. Bolinho de chuva recheado com banana e depois eu vou passá-los na canela com açúcar, que já está aqui, ó, preparadinho. Vocês nunca comeram um bolinho de banana de chuva com banana desse. Essa massa é maravilhosa. Eu sei que todo mundo tem uma receita de bolinho de chuva, mas eu acho que se vocês tentarem essa, vocês vão gostar demais, viu? Fica bem, bem gostosa essa receita. Olha. Olha como ficaram bonitinhos. Agora aqui eu passo na canela com açúcar e, gente, está pronto o bolinho de chuva mais delicioso do planeta. Gente, olha esse bolinho de chuva que já sai recheado. Olha isso. O que que vocês acharam dessa receita hoje, hein? O que que vocês acharam? Eu vou provar aqui esse que eu cortei. Nossa. Gente, fica parecendo, sabe o que? Um minisson. Maravilhoso, gente, pra esse tempinho de chuva e de frio que anda fazendo. Bora lá fazer bolinho de chuva que já sai recheado. E agora eu deixo aqui. Mas antes de eu deixar um beijo no coração, eu vou pedir, se inscrevam aqui no meu canal. Eu tenho sempre muitas receitas muito fáceis, ok? E agora eu deixo um beijo no coração de todos. E agora eu deixo um beijo no coração, eu deixo um beijo no coração. 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 Eu deixo um beijo no coração.